Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o advogado Gustavo Freire, que tem professores em casa de altíssimo nível. O pai dele, Marcos Freire, e a mãe dele, Marta Freire. Você tinha que seguir a advocacia com esses cobras em casa, né? É inevitável. É inevitável. E uma paixão também, né? A advocacia, mais do que o DNA familiar, que é um grande estímulo à experiência de um advogado privado e de uma advogada pública, e o apaixonar-se todos os dias por essa profissão tão importante, indispensável aí ao Estado de Direito e à democracia. Então, é juntou o útil ao agradável. Ô, doutor Gustavo, o que é esse livro? Comentários, notas e apontamentos à Lei Federal, 8.906, de 4 de julho de 1994. Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é isso? É um livro de imersão, João, nessa lei que é também conhecida como Estatuto da Cidadania. É a lei que rege essa profissão, que é uma das profissões mais antigas da humanidade e que no Brasil tem, na criação da OAB em 1930, aí o seu momento de regulamentação. O Estatuto de 94 já veio no rescaldo aí da Constituição de 88 e é basicamente a lei que disciplina e que rege o funcionamento da OAB e o desempenho da profissão de advogado em todos os seus aspectos. O que é a OAB? A OAB é muito mais que um órgão de classe, do que um cartório de registro ou um expedidor de documentos de identidade profissional. E um sindicato? Não, não se confunde. A OAB exerce a representação geral da profissão, ela seleciona os advogados, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem finalidade de defender o Estado de Direito, os direitos humanos, a justiça social. Está lá no artigo 44 dessa lei aí tratada no livro. A OAB é, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal há tantos e tantos anos, uma instituição sui generis, ela não faz parte do Estado, ela não é municipal, não está vinculada a uma prefeitura, a um governo, muito menos a União, o governo federal. Ela é independente e autônoma e é nesse sentido que ela tem, inclusive, defendido pautas como a lei da ficha limpa, combate à corrupção, a questão, inclusive, das restrições sanitárias durante o apogeu da crise sanitária do Covid e, entre outras funções. Então, ela tem duplice função. Ela regula a profissão, mas ela também é uma sentinela da cidadania e da sociedade. O senhor há muito tempo atua no Conselho de Ética da OAB de Pernambuco. Qual é a finalidade desse Conselho de Ética? Bom, aí o Tribunal de Ética tem duas funções. Ele tem uma função pedagógica de orientação e também uma função consultiva e ele tem também a função de julgar e punir, sempre que for o caso, os desvios, as faltas éticas cometidas pelos inscritos na OAB, estagiários e advogados inscritos nos quadros da ordem. Hoje nós somos cerca de 80 pessoas, 80 voluntários, é bom que se diga, em 10 turmas, cada turma com 5. Temos uma turma deontológica que é apenas para responder à consulta. É um trabalho grande, João, um trabalho muito grande, que pouco aparece para a própria classe, mas que é fundamental até para que nós possamos cobrar das demais carreiras ciências jurídicas também, por respeito à ética, ao decoro, aos fundamentos da nossa Constituição e das nossas leis. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que a Faculdade de Direito não forma advogado. Forma o quê? A Faculdade de Direito forma bacharel em ciências jurídicas. O bacharelado em ciências jurídicas é um título acadêmico, é a titulação que você obtém quando conclui a sua graduação. Para tornar-se advogado ou membro do Ministério Público, ou magistrado, ou procurador, ou defensor público, você necessita submeter-se a um concurso público. No caso da ordem, o exame de ordem não é um concurso público, porque a OAB não é estatal, mas ele segue os mesmos princípios de impessoalidade, é uma prova nacional, hoje já há mais de uma década, de duas fases, e que é de extrema importância em que pese a que ali apareça alguém aí, sobretudo no Congresso Nacional... Eduardo Cunha foi o que mais brigou com isso. A querer extinguir o exame, né? Depois que foi preso, teve que chamar advogado, não foi? Depois que foi preso, teve que chamar advogado. E advogado com carteira da OAB? Sem dúvida. Sem carteira da OAB não é permitido e não é possível o exercício da profissão de advogado. Os advogados são apenas e tão somente por ler aqueles inscritos nos quadros da ordem. Tem até um nome, quem não passa na ordem exerce, né? Antigamente existia a figura do Rábula. É Rábula, o nome é horrível, né? É horrível. Existia essa figura com a criação da OAB. O Rábula, salvo engano, era aquele que podia exercer a advocacia durante um... Tinha também um que poderia exercer a advocacia durante um ano, até o diploma sair, e tinha uma inscrição provisória, mas desde o atual estatuto da OAB, mais assertivo nesse sentido, só pode advogar quem é inscrito nos quadros da ordem mesmo. Olha, diz que o exame da ordem, aqui em Pernambuco, reprova 80% dos candidatos, porque só 20% é aprovado. Historicamente tem sido assim, João, desde a unificação do exame em 2011. E eu faço sempre uma analogia, acho que ajuda a compreender a realidade entre a paisagem e a janela. O exame é uma janela. Ele emoldura uma paisagem que está lá fora. Se essa paisagem é degradada, se essa paisagem é feia aos olhos, não é culpa da janela. O exame, ele reflete uma realidade de um mercado que há muitos anos, há décadas, vem extremamente saturado, que é o mercado jurídico. Nós temos hoje praticamente, se não esse número, muito próximos de 2 mil faculdades de direito. É mais faculdade de direito no Brasil do que, somando todas as que existem no restante do mundo. E o exame de ordem... Você está mentindo, não? Como é? O Brasil tem mais faculdade de direito do que no resto do mundo todo? O Brasil tem mais faculdade de direito do que no resto do mundo. E como que a OAB pode fazer o enfrentamento dessa situação? Através do exame de ordem e através do selo, a OAB recomenda que aqui em Pernambuco, na última edição, contemplou, salvo engano, quatro instituições, entre elas a minha instituição de graduação, que é a Unicap, a Universidade Católica, e são mecanismos que a OAB dispõe para transmitir à sociedade, que é destinatária dos serviços do advogado, é a razão de ser do serviço do advogado, transmitir à sociedade, portanto, a segurança jurídica ou o conforto de que você vai estar sendo assistido por alguém que demonstrou, numa prova de suficiência, de proficiência, o domínio de conhecimentos mínimos da profissão, em todos os seus segmentos, inclusive ética profissional. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional é uma disposição da nossa Constituição cidadã, que destina um quinto dos tribunais a indicados da advocacia e, alternadamente, do Ministério Público. Essa disposição existe com a intenção de trazer para o Poder Judiciário o olhar, a experiência dos demais atores da cena forense, que são os advogados e os membros do Ministério Público. Então, você tem o quinto constitucional do Tribunal de Justiça, no Tribunal do Trabalho, no Tribunal Federal, e, assim, tem sido, tem ocorrido. Temos excelentes representantes do quinto constitucional nos tribunais e eu tenho muito orgulho de ser neto de um deles, que foi desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco por quatro anos, Antônio de Brito Alves. E, inclusive, foi tão ruim que a sala do Pleno tem o nome dele, até hoje, né? Sem dúvida. É a prova de que ele plantou uma bonita semente e deixou um exemplo duradouro de ética e de amor ao direito e ao bom debate jurídico. É o fato de que, inclusive, João, quando ele foi candidato, eu era muito criança, meu avô morreu já há mais de 30 anos, mas, quando ele foi candidato ao quinto constitucional do Tribunal, não havia eleição direta na classe, era pelo Conselho da Ordem, ele foi o primeiro mais votado no Conselho e, depois, quando a lista foi ao Tribunal de Justiça, a lista sexta, foi ao Tribunal de Justiça para reduzir para a Tríplice, ele foi também o mais votado no Tribunal e seguiu-se a isso a nomeação pelo, então, governador Miguel Arras de Alencar, de saudosa memória. Olha, quando eu estava conversando com o Elá Repórter, eu cobri alguns júris. O doutor Antônio era um monstro na tribuna. Era um grande orador, um apaixonado pelo direito e defesa, um apaixonado pela causa da justiça. Como eu lhe disse, alguém que é farol, hoje, numa sociedade tão polarizada, o exemplo de homens como ele é o que me anima de que há luz no fim do túnel, sim. Nós precisamos acreditar na legalidade, na nossa Constituição, na força da nossa Constituição e precisamos fazer a parte que nos cabe enquanto cidadãos, através do voto consciente, para poder construir uma sociedade melhor, mais solidária e, com certeza, mais amadurecida no sentido dos direitos e deveres. Doutor Gustavo, a justiça brasileira é lenta? Infelizmente, é uma característica histórica que tem sido combatida através do processo eletrônico, mas é uma característica que, normalmente, se atribui à nossa justiça. Alguns imputam isso à quantidade de recursos. Sempre sobra uma parcela dessa culpa atribuída aos advogados, que, na verdade, estão utilizando dos instrumentos previstos na norma para a defesa do cliente. É uma luta conjunta, João. Isso é uma luta coletiva. Isso não é um problema que se impute exclusivamente a uma categoria profissional e as outras ficam inocentadas. Todos têm que fazer a sua parte para que a gente construa uma prestação jurisdicional mais célere. É o que Rui Barbosa dizia. Justiça tardia é injustiça manifesta. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Gustavo Freire, advogado. Doutor Gustavo Freire, esse seu livro deve ser uma leitura obrigatória de todo advogado. Tem muito advogado que não conhece nada que está aqui, né? Há um desconhecimento dos colegas com relação a diversos dispositivos e diversas regras que estão aí no Estatuto da Ordem. Eu posso dizer isso porque eu estou no Conselho Seccional de Pernambuco há muito tempo e a gente presencia, às vezes, o desconhecimento. Ah, eu não sabia que a lei trazia essa previsão. Eu não tenho a arrogância de dizer que é uma leitura obrigatória, mas eu espero que seja uma consulta que os colegas se interessem por consultar também os estudantes de direitos acadêmicos ou operadores de direitos de um modo geral porque o livro não é destinado apenas e tão somente aos advogados. O livro é destinado também aos operadores do direito, como a gente chama, todos aqueles que abraçam o direito como profissão. É um esforço da Seccional de Pernambuco e aqui eu quero fazer um agradecimento público ao presidente Fernando Ribeiro que encampou esse projeto, faz parte das comemorações dos 90 anos de fundação do AB de Pernambuco e é algo que eu estou doando, eu não estou ganhando nada com o livro, eu estou doando à instituição que vai comercializá-lo e o fruto dessa comercialização vai reverter para a própria instituição, para as suas ações educacionais através da Escola Superior de Advocacia e a esperança que eu tenho é que desde o curso de graduação, do início do curso de graduação, os acadêmicos se interessem de conhecer, procurem se familiarizar com essa lei que é tão importante e é nela que está dito que a finalidade da nossa profissão, que não é comércio, importante que se diga, o advogado, ele presta um serviço intelectual especializado, ele não vende um produto, a finalidade desse livro é familiarizar os colegas e os operadores do direito e os acadêmicos com os dispositivos que estão contidos aí e que mostram, repito, que a OAB, essencialmente a OAB, ela é muito mais do que aquela instituição que você vai lá pedir a sua carteira de identidade para exercer a sua profissão de advogado ou para se inscrever como estagiário. Esse livro foi lançado na OAB de Pernambuco, mas eu sei que você já tem convite para lançar em outras cidades do país, né? Esse é um livro nacional, né? É, é uma lei federal, né? Então, esse livro tem para minha honra o melhor prefaciador que eu poderia sonhar na Borbulhões um farol da advocacia brasileira, uma das inteligências mais brilhantes que eu já conheci, um homem poliglota, um homem que atua inclusive em tribunais internacionais, um, portanto, um grande referencial. Tem a apresentação do presidente Fernando Ribeiro, que é uma iniciativa de Pernambuco, do OAB de Pernambuco, e traz também um texto de apresentação do presidente nacional, Beto Simonetti, além da orelha do livro que é do sempre presidente e um conselheiro federal, uma grande figura também, Bruno Batista. Então, esse livro tomara que ele ganhe asas e voe para muito além das fronteiras pernambucanas. Doutor Gustavo, o senhor estuda todo dia? Diariamente. Está sempre aprendendo? Sempre aprendendo. Inclusive, é um dever ético da profissão. É um dos mandamentos do decálogo do advogado de Couture, Eduardo J. Couture. Ele diz, estuda sempre. Porque o direito é dinâmico, João. O direito é mutante. E no Brasil as leis mudam todo dia? Mudam todo dia e o próprio estatuto da OAB recentissimamente, recentissimamente, a coisa de semanas, teve várias modificações fruto da lei 14.365, que foi uma lei que trouxe fruto de muita luta da OAB nacional perante o Congresso. A interlocução com o Congresso através do presidente, sobretudo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é advogado, que é um ex-conselheiro federal por Minas Gerais. Então, é isso. Realmente, é um livro direcionado direcionado a atingir o maior número possível de interessados para que conheçam a profissão, conheçam o que significa ser advogado, é uma função social, é um sacerdócio. A gente sabe das piadas e das maldades que são ditas dos advogados esculturalmente, mas esse livro é um esforço para tentar talvez resgatar um pouco a nobreza da profissão, não no sentido prepotente, mas a nobreza do significado, a alta responsabilidade que é cometida ao advogado a partir do momento em que ele obtém a sua habilitação profissional. O advogado que está na magistratura não deve se meter em política, na sua opinião. Eu tenho um convencimento, uma convicção muito própria, até pelos exemplos mais chegados, de que o magistrado deve pronunciar-se nos autos do processo, assim como o advogado deve pronunciar-se nos autos do processo. Claro, quando são casos rumorosos e o advogado é procurado, não é proibido que ele conceda entrevistas ou fale a respeito daquele dia, daquele julgamento, mas sobre política, política partidária especificamente, preferência política partidária, eu entendo que não é papel do operador jurídico e aí incluso a magistratura manifestar-se de maneira, de forma pública, até porque algum aspecto daquela discussão pode ser judicializado, pode vir a ele para julgar e o local, o ambiente adequado previsto no nosso sistema jurídico para que haja o pronunciamento, a opinião, a exteriorização do pensamento são os autos do processo. Doutor Gustavo, o pior dos criminosos tem direito a um advogado? Todo ele tem direito a um advogado. O pior dos criminosos? O pior dos criminosos, não tenha dúvida, porque nós não vivemos na barbárie, nós vivemos em um Estado de direito que pressupõe como um dos seus pilares a ampla defesa e inclusive é da nossa Código de Ética, João, de que você não deve como advogado e aí eu vou enfatizar isso, é um dever ético, é um mandamento ético que você não recuse uma causa única e exclusivamente com receio de ela ser impopular. As garantias legais existem, independentemente de culpa ou não no fato que é imputado aquele réu, mas existem as garantias constitucionais ilegais, por exemplo, com relação à substituição de pena e outras tantas que a lei traz e do próprio diálogo do advogado com o cliente, que aí são um direito de todo e qualquer acusado, não só em processo judicial, como também em processo administrativo. Então, não tenha dúvida, o direito de defesa é sagrado e deve ser assegurado a todo e qualquer acusado sob pena de nós desaguarmos, desembocarmos na barbárie e no caos. O assunto é mais ligado à sua mãe que atende pessoas que não têm condição de ter um advogado, né? O feminicídio preocupa muito o senhor com gente? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu entendo como um conceito muito básico que ninguém é propriedade de ninguém, João. O feminicídio parte da ideia de que a mulher é uma propriedade, é um bem disponível do homem e eu abomino completamente, eu sou pai de uma filha e não é essa de maneira alguma a sociedade que eu desejo para a minha filha. Então, eu considero o feminicídio além de tantos outros tipos penais como o próprio preconceito, a homofobia e os crimes contra os menores, mas o feminicídio também é incluso um crime sem dúvida nenhuma de características e de ondas e que nós precisamos, precisamos, eu sei que não é uma luta, como nenhuma luta é fácil, também essa não é, mas nós precisamos tentar transformar a cultura de objetificação, coisificação da mulher e combater de maneira cada vez mais dura o feminicídio. A tolerância tem que ser zero e, inclusive, nesse sentido, João, apesar de estar com a sua eficácia suspensa por decisão judicial, um juiz federal assim o decidiu numa sede liminar, a OAB aprovou uma súmula, a OAB nacional aprovou uma súmula, o súmula é um entendimento que consolida vários entendimentos anteriores no mesmo sentido, então ela aprovou uma súmula de que se presume inidôneo, se presume inidôneo, portanto, para ter inscrição na OAB precisa ter idoneidade, mas você presume inidôneo, aquela prova em sentido contrário tem que ser feita pelo candidato, mas se presume inidôneo, aquele que for, estiver a responder e tenha sido condenado inclusive por violência doméstica. Para terminar um assunto pessoal, sua paixão pelo artesanato, já tem uma bela coleção, como é que começou essa paixão? Essa paixão começou há mais de 25 anos, é difícil explicar, mas tem um componente familiar, a família de minha mãe gosta muito de arte e eu sempre tive muita facilidade para desenho, sempre fui muito criativo nessa parte, nunca fui das ciências exatas não, da matemática, da física, das outras ciências, vamos dizer, mais técnicas, eu sempre gostava muito da literatura, da língua portuguesa e das aulas de arte e comecei então a frequentar muito Alto do Moura inicialmente, comecei a frequentar todos esses lugares onde a gente encontra arte popular e depois veio a Fenearte que para mim é, vamos dizer, talvez seja a data mais aguardada do ano, é a abertura da Fenearte, é mais aguardada do que São João, do que Natal, eu acho, nós temos uma cultura extremamente rica, extremamente rica, a cultura pernambucana é absolutamente venerada e admirada em todo o Brasil, conheço diversas galerias de arte popular espalhadas pelo país e o que está ali refletido na Fenearte não é exagero, realmente Pernambuco fala para o mundo através da sua cultura, é uma paixão, não é um hobby, eu não vejo como um hobby, eu vejo realmente como algo que me realiza. Nós queremos agradecer ao doutor Gustavo Freire, nossos parabéns por esse livro, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e também por esse lado um colecionador do artesanato pernambucano, basicamente. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.